Oi pessoal, chegou pra mim aqui três caixinhas, são duas da Natura e um do Rede Natura, do pedido do ciclo 2 e eu vou mostrar pra vocês. Pra começar, eu tive um pequeno probleminha no ciclo 1, que chegou minha caixa completamente amassada, praticamente todos os produtos da caixa estavam amassados. Eu entrei em contato no chat da Natura e a Natura prontamente se disponibilizou a trocar pra mim os produtos. Então, num próximo pedido meu iriam vir esses produtos e eu já precisava com urgência, já fiz no mesmo dia um pedido do ciclo 2, que era o primeiro dia do ciclo, pra poder vir esses produtos logo, tá? Porque eu preciso entregar pra cliente. Então, são de troca aqui, são três shampoos do Mamãe Bebê, são sete caixas de sabonete de algodão, um homem com refil, um caiaque Aventura, dois ilia, hidratante de pote e dois batons. Pessoal, vieram, esses produtos vieram muito amassados. Os outros foram os que eu consegui salvar, eu nem gravei esse vídeo, até gravei, mas eu não postei. Porque tava muito amassado, eu não quis postar, sabe? Mas chegou a amassar sim, ó, deu uma pancada aqui na pontinha aqui, amassou tudo aqui pra dentro, esse outro aqui também foi o mesmo caso, sabe? Tava muito amassado, não tinha condições de entregar, nem vender, depois nem se fosse pronta a entrega. Então, eu pedi pra trocar, a Natura trocou. Então, esses produtos aqui já estão num outro boleto, não são desse boleto, porque era do outro pedido. Esses aqui são troca, tá? Agora, do pedido mesmo, são esses aqui, ó, três hidratantes em creme sem perfume, três shampoos ganhavam refil, três condicionadores ganhavam refil, do liso e solto. São dois Crisca Mania, dois caiaque masculino, um ilia dual, aí eu pedi cinco pra poder dividir, né? E esse aqui eu ganhei de brinde por conta do adiantamento de boleto, tá? Então, vinha no ciclo dois, tá aqui. Um balaio de gatos, que é a caixinha de sabonete infantil. Um Crisca, é assim, o pote do Crisca hidratante. Um, uma máscara do liso e solto. E aqui eu peguei o Sol, está na promoção, essa linha aqui de recuperação. Eu peguei três shampoos, três condicionadores e três máscaras. Ganhei a amostra do Kayak e do Crisca e sacolinha. Esse aqui veio junto com o Crisca, que é um saquinho, e eu pedi a necessaire do Crer pra ver. Eu já abro pra vocês verem, porque eu tô com uma mão só, vou ter que pausar o vídeo. Aí, eu tive um pedido de perfume Lua. E como não tem pra pedido no captação, né, da Natura mesmo, eu entrei no Rede e lá tinha. Então, eu pedi no Rede e aproveitei a promoção que tava no Rede também, do refil de shampoo e condicionador do hidratação reparadora. Então, shampoo e condicionador são cinco refis de cada. E peguei também a garrafinha do Crer pra ver, porque eu achei que eu tinha pego uma no pedido. E na simulação do pedido eu tinha colocado, mas na hora que eu fui mandar mesmo, não sei por que eu não coloquei, esqueci. Então, eu pedi pelo Rede pra aproveitar, tá? Ela é muito bonita, bem grande. É 600ml de água, né? E essa daqui eu pedi pra mim, tá? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí seu gostei, se inscreve no canal pra ficar ligadinho nos próximos vídeos. Beijinhos e tchau, tchau! Ah, é só um momentinho que eu já vou mostrar a necessaire pra vocês. Pessoal, desculpa, eu despedi, mas agora que eu lembrei da necessaire. Ó, ela é térmica, ela é assim por dentro, olha, é bem espaçosa. E aqui ela tem um zíper pra você colocar uma garrafinha deitada ou algum potinho pequeno, né? Você coloca assim os potinhos, tá? É bem legal, eu gostei muito. Material muito bom, bem reforçada, muito bonita, bem acabada, tá? É isso, deixa aí seu gostei. Beijinhos e tchau, tchau!